ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Roman Neves de Comunicação. Triplo homicídio, três homens são encontrados mortos no Tarumã, zona oeste da capital. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição. Crime encomendado, industriário é morto no Jorge Teixeira seis meses depois de sofrer uma tentativa de assassinato. Consulta perigosa, buscar tratamento para animais de estimação no balcão de pet shop pode ser arriscado. Pesquisa é a arma dos consumidores para tentar economizar nos enfeites de Natal em tempos de crise. Já os lojistas apostam nas promoções. E ainda, uma reportagem mostra para você que a cozinha aberta é a nova tendência nos restaurantes aqui na capital. O Jornal em Tempo deste sábado já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia encontrou três corpos em avançado estado de decomposição. Foi na manhã de hoje em um ramal no Tarumã, zona oeste da capital. As vítimas foram encontradas por moradores da região depois que sentiram um forte cheiro. Os três homens estavam com mãos e pés amarrados. Segundo a polícia, os corpos estavam no local havia pelo menos uma semana. Os populares ligaram os moradores aqui da área dos sítios informando que encontraram três cadáveres amarrados no matagal. A perícia encontrou marcas de tiros e facadas nos três corpos. A polícia informou que por conta do estado de decomposição das vítimas não foi possível descobrir a causa da morte. Além disso, outro caso foi registrado pela manhã. O ex-policial militar Moacir Pereira de Carvalho, de 45 anos, foi assassinado com três tiros em um terreno no quilômetro 6 da rodovia Manuel Urbano, em Iranduba. O ex-PM trabalhava como vigilante no local e foi encontrado deitado na rede. A polícia acredita que ele foi assassinado enquanto dormia. A suspeita é de acerto de contas. Os quatro corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A identificação do trio só deverá ser feita através de um exame de DNA. E na noite desta sexta-feira, um industriário foi assassinado no Jorge Teixeira. Um amigo que estava com ele no momento do crime ficou ferido. A vítima, Renilton Magalhães, de 28 anos, já havia sofrido uma tentativa de homicídio há seis meses. Dessa vez, o industriário não conseguiu escapar. O crime que aconteceu às sete horas da noite, aqui na Rua 10 do Jorge Teixeira, a quarta etapa, assustou quem passava no local. Segundo testemunhas, Renilton estava descendo essa ladeira com um amigo quando foi surpreendido por um carro. No veículo, cinco homens. Ao todo, foram três disparos. Um deles acertou a nuca de Renilton, que morreu aqui no local. Já o amigo, também baleado, foi encaminhado para o pronto-socorro. A polícia vai ouvir o amigo do industriário e a delegacia de homicídios e sequestros deve investigar o caso. A gente muda de assunto e fala de música e diversão, porque hoje tem a última edição do Agora é Festa deste ano. Vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no Jorge Teixeira, Zona Leste, e traz para a gente como é que está o clima de shows daqui a pouquinho. Boa noite, Amaral. Olá, Márcia. Boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal É Tempo. É sempre bom contar com a sua audiência. Aliás, obrigado a você que está aqui na Zona Leste acompanhando a gente. É sempre bom, é claro, dizer que nós temos um encontro marcado. É já, já, aqui na Avenida Itaúba em mais uma edição do Agora é Festa. Festa bonita. Toda essa área aqui daqui a pouco vai estar ocupada. Você já sabe como é. Sucesso de mais um evento que já tem a cara da Zona Leste e já faz parte do calendário cultural. Nós vamos conversar com a Aline Nobre, gerente de marketing, uma das responsáveis por toda essa grande festa. Boa noite, Aline. Que bacana estar aqui mais uma vez, hein? Eu sempre com esse sorrisão, né, Amaral? Boa noite, gente. Venha para cá. Sete horas, nosso encontro marcado. Essa edição é a última do ano. Então vamos fechar com chave de ouro. Temos excelentes atrações e eu quero aproveitar o espaço para agradecer os nossos patrocinadores. Sem eles a gente não estaria festejando junto com a comunidade da Zona Leste. Nid, é, tempo de dividir. Prefeitura de Manaus, Shopping dos Pneus. E esqueci alguém? Não sei se esqueci alguém, mas agradeço. Hoje a fecha, hoje a fecha, ela já é patrocinadora eterna da gente, né? Daqui a pouquinho você que está em casa tem um encontro com a gente. Olha o palco, tudo prontinho aqui. Mostra aqui, Daniel. Mostra o repórter Fred Rocha, que vai estar hoje. O repórter comunidade fazendo presença aqui também. Vem cá, Daniel. Mostra aqui todo o pessoal da segurança, trabalhando, o pessoal do som ali, já traçando os detalhes. E um detalhe também que eu estava olhando é que os mosquitos já chegaram, Daniel. Mas tem mosquito pra caramba. Daqui a pouco eles vão embora. E você que está assistindo a gente na Zona Leste de Manaus, corre pra cá. O convite se estende a toda a redação da TV em tempo, em especial você, Marcia Lasmar. Vou te dar um desconto, porque você está fazendo jornal. Mas já era pra estar aqui, hein? Em dias normais, já era pra estar aqui. Estou te esperando, Marcia. Você, Ivan Nascimento, todo mundo daí, pra gente fazer essa grande festa com a cara da Zona Leste. É contigo, Marcinha. Obrigada, Mara Augusto. E já, já eu vou chegar por aí sim, pode ter certeza. Olha só, gente. Vamos agora falar de economia. A queda nas vendas de livros e o pouco lucro levaram uma das livrarias mais antigas da cidade a fechar as portas no centro comercial da capital. Durante os 25 anos de mercado, foram publicados mais de mil livros de autores amazonenses. Mas com a queda nas vendas em 50% nos últimos anos, o investimento era maior do que o lucro. E tem uma explicação pra isso. De acordo com uma pesquisa divulgada, o interesse do brasileiro por leitura através do livro físico caiu 5% só este ano. Para os empresários do ramo, a vilã para essa mudança de comportamento tem sido as tecnologias. É muito mais fácil para as pessoas, para o consumidor, adquirir livro através da internet, comprando através dos sites e também ler em e-books, adquirir informações através de outros meios do que vir na livraria e adquirir o livro físico. As opiniões sobre as justificativas que levaram à perda do interesse pela leitura se dividem entre falta de dinheiro, de cultura e interesse. É uma questão cultural, mais do que a alta do preço, né? Em vez de estar no funk, né? Dançando, no Facebook, vamos ler. Não está sobrando muito para a cultura, leitura e também assim pelo preço que não está muito acessível, né? Os livros entraram em liquidação. Os preços fariam de 5 a 200 reais. Em média, 12 mil unidades são vendidas por dia. O último dia de venda vai ser neste domingo, das 8 da manhã às 6 da noite. A polícia prendeu hoje um dos suspeitos de ter assassinado um homem na última quinta-feira em um hotel na Rua Lobo da Almada, centro da cidade. Rosinei Ferreira estava em um apartamento na mesma rua onde aconteceu o crime. No local também foi presa Luciene Prestes Costa. Com os dois, foram apreendidos meio quilo de cocaína pura, uma balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. A dupla foi encaminhada à delegacia de homicídios e sequestros. Daqui a pouco, pelo menos 300 quilos de pescado ilegal são apreendidos no Porto de Educandos. E também, campanha tenta conscientizar donos de cães e gatos que Pet Shop não é lugar para medicar os animais. Voltamos já já!